Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre as moedas americanas, o valor que elas têm. Eu vou tentar fazer uma demonstração das moedas e falar quantas moedas você tem que ter para poder obter um dólar. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as moedas têm muito valor. Então, quando você vai comprar alguma coisa no começo, você recebe o troco exatamente completo. Você não recebe balinha no lugar de uns centavos, por exemplo, como no Brasil, né? Que a gente não valoriza. Entra nos centros comerciais se você não tiver dinheiro trocado. Então, muitas vezes, já aconteceu comigo no Brasil, do comerciante não vender o produto porque não tinha troco, que eu acho um absurdo, né? Então, aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. As moedas, elas têm muito valor. Os comerciantes, eles te devolvem o troco exato, certo? Sem faltar um centavo. E, como os americanos, eles têm muita moedinha, assim, no carro, que quando eu cheguei, eu estranhei. Eu tinha muita moeda no carro, né? Os depósitos, assim, que tem para colocar a soda no carro, tudo cheio. Muitos depósitos, assim, na casa deles, cheios de moedas. Então, eu estranhei, mas depois de ter muita moeda acumulada, nós fomos a uma história aqui no Balmar. Tem as mexinhas, né? Para colocar o dinheiro e aí você recebe a nota mesmo, a cédula. Então, as moedas aqui, diferente do Brasil, elas são muito valorizadas. E eu vou tentar fazer uma demonstração para vocês das moedas, né? Para a gente, muita gente que é no Brasil que não sabe, nunca viu. E o valor que elas têm. Por exemplo, a moeda de um centavo, ela é chamada de pene. Olha aqui, ela aqui, ela é na cor bronze. Esta é a frente. Esta é o verso. Ela vale um centavo. E é chamada de pene. Para você fazer um dólar com essas moedinhas aqui, você tem que juntar cem moedinhas dessas. Certo? Forma um dólar. A moeda de cinco centavos, ela é chamada de níquel. E ela é maior que a moeda de um centavo. Olha aqui, ó. Esta aqui é a frente dela. Certo? É chamada de níquel. Este é o verso. Certo? Ela é bem maior do que a de cinco centavos. Para você formar um dólar com a moeda de cinco centavos, níquel, você tem que ter vinte e cinco moedas dessas, certo? Vamos falar agora da moeda de dez dólares, de dez centavos, aliás, desculpe, que é chamada de daime. Ela vale dez centavos. Aqui é a frente. Frente ou verso, não tem o escrito o valor dela, sabe? Certo? Você pode observar que a moeda de dez centavos, ela é menor que a moeda de cinco centavos. Aqui que nós podemos dizer que tamanho não é documento, né? A de dez centavos é bem menor do que a de cinco centavos. Para você fazer um dólar, claro, você tem que ter dez moedinhas de dez. Bom, vamos falar agora do quarter, que é a moeda de vinte e cinco centavos. Ela é maior do que todas elas, certo? Este aqui é o lado da moeda. Ela tem a águia, o símbolo dos Estados Unidos. Tem outras moedas que tem outros símbolos. Como a... Não é obrigado a dizer só essa daqui, não. Olha aqui, eu verso, certo? Então, ela é a maior de todas. Olha, ela é maior do que a de cinco centavos. Maior do que a de dez centavos, claro, né? A moeda de dez centavos, ela é quase do tamanho da de um centavos, o que diferencia só a cor. Mas ela é menor do que todas. Então, para você fazer um dólar dessa aqui, você tem que ter quatro moedas dessa. Certo, gente? Então, para você formar um dólar. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? O nome das moedas, né? A de um centavo, Penny. A de cinco centavos, a Nico. A de dez centavos, Dimer. E a de vinte e cinco centavos, Cotter. Certo? Então, as moedas aqui nos Estados Unidos, elas têm muito valor. E, assim, você tem que ter as moedas com você para poder passar troco. Porque os preços aqui sempre estão em torno de dólares e centavos. Porque o governo cobra a taxa, no lado que você vai pagar a mercadoria, né? Então, já vem incluídas as taxas do governo. O preço, a taxa do governo, ela é incluída na hora que você vai pagar. Se a mercadoria custa cinco dólares, então o governo coloca ali a taxa. E você nunca paga os cinco dólares do preço da mercadoria. Porque vem incluídas logo as taxas do governo. Então, é importante que você tenha as moedas. E que você... Quando as pessoas acumulam muitas moedas, muitas, mesmo que chega a ficar insuportável nesse caso, como no caso aqui, eu sempre coloco assim dentro de uma lata assim, parecida com essa. Porque tá cheio de moedas. Então, quando ela já tá transbordando, eu vou... Algum estoque, coloco na mechinha, na máquina, né? De trocar moedas no Walmart, em outros supermercados aqui. E aí, eu recebo o... A máquina me emite o recibo e eu vou no caixa e recebo em notas, em células de dólares. Então, pra você que tá assistindo meu canal pela primeira vez, eu ficaria muito agradecida se você desse um like. E também se inscrevesse no meu canal, certo? Meu canal tá crescendo. Com a ajuda de vocês, eu já tenho muitos inscritos. E eu agradeço a participação de todos, as sugestões, né? Pra... Nomes de... De sugestões pra próximos vídeos. E eu prometo pra vocês que eu vou, né? Dentro das minhas possibilidades, é gravar todos os vídeos que são sugeridos pra mim, né? Muitas pessoas perguntam como foi que eu vim... Pra mim gravar vídeos como foi que eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Né? Falar mais sobre a profissão de housekeeper. Então, eu aproveito pra vocês que eu vou gravar os vídeos todos que estão sendo sugeridos pra mim. Então, eu sou muito grata a cada pessoa que se inscreveu no meu canal. Agradeço a vocês de coração. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.